Meu amigo, minha amiga, com a mesma dedicação e com os mesmos compromissos com os quais governei o nosso Estado, eu estou agora no Senado, por sua delegação, defendendo sempre os verdadeiros interesses de Minas e de cada um dos mineiros. Muitas das questões que dizem respeito à vida de cada um de nós, tem sido discutidas e debatidas no Senado Federal. E esteja certo, a nossa voz, a voz de Minas, será sempre ouvida e respeitada. PSDB. Há nove anos cuidando o bem de Minas. PSDB. Há nove anos.